Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Carta da Terra para Crianças Junto com todos os povos da Terra, nós formamos uma grande família e cada um de nós compartilha a responsabilidade pelo presente e pelo futuro bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. Somos parte de um grande universo. Neste universo, nosso planeta é cheio de vida, com muitas plantas, animais e pessoas. Juntos formamos uma única comunidade de vida, onde dependemos uns dos outros para garantir a nossa sobrevivência no planeta. Infelizmente, existem guerras, pessoas que têm fome, que não têm casa, nem escola, que estão doentes e que não têm ajuda médica. Além disso, existem pessoas que fazem mau uso da água, da terra e do ar, que maltratam os animais, as plantas e outras pessoas. O que podemos fazer? Nós, as crianças, faremos pequenos esforços diários para transformar as coisas ruins em coisas boas. Iremos tratar a todos muito bem e dividir melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e felicidade. Além disso, pediremos um maior esforço por parte dos adultos, dos nossos pais, parentes e vizinhos, para que se empenhem em construir um mundo melhor para todos, que seja justo, sustentável, que respeite os direitos humanos, que preserve a natureza e defenda a ideia da paz. Conheça os princípios da Carta da Terra. Primeiro, conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Cuide das plantas. Segundo, sempre respeite essas três coisas, a vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Terceiro, utilize com cuidado o que a natureza nos oferece, a água, terra e ar. E defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens naturais. Quarto, mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue o lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem. Separe o lixo seco do orgânico. Adote a ideia dos três R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Quinto, aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com outros o que você sabe. Sexto, todo mundo deve ter o que necessita para viver, não deve existir a miséria. Procure desejar ter somente o que realmente precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que. Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. Sétimo, todas as crianças são igualmente importantes. Todas as crianças devem aprender a crescer juntas. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Oitavo, sempre defenda a ideia de que qualquer criança, menino ou menina, de família rica ou pobre, negra, branca ou de qualquer outra cor, deste ou de outro país, que fale nossa língua ou não, cristã, muçulmana, de qualquer outra religião, ou mesmo as que não têm religião. Tenha comida, casa, família, escola, amigos, brinquedos, alegria e, se estiverem doentes, médico e medicamentos. Nono, diga sim à paz e não à guerra. Procure viver em harmonia com todo mundo. Ajude as pessoas que estão à sua volta e ofereça a elas a sua amizade. Colabore para que mais pessoas apreciem as coisas boas e bonitas do nosso planeta. Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas, em casa, na escola e na sua comunidade ou cidade. É preciso empenhar-se para que o homem não faça guerras novamente, nem produza mais armas. Devemos nos esforçar para que haja paz em todo o mundo. É preciso que todos se entendam e se ajudem mutuamente. Décimo, estude. Estude dando atenção especial para aquelas coisas que o ajudarão a conviver melhor com as outras pessoas e com o nosso planeta. Quanto melhor se educar, melhor saberá viver. Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender as dificuldades e problemas que as pessoas ao redor do mundo enfrentam. Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor e a buscar alternativas para tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Resumindo, nós, os seres humanos, devemos preservar e melhorar o mundo em que vivemos. Por isso, devemos viver de uma maneira nova, usando as boas coisas que já temos hoje. As pessoas de outros países, línguas, costumes e religiões podem nos ajudar. Assim, poderemos conhecer novos modos de viver e tratar outras pessoas. Nos empenharemos para superar as situações difíceis. Se nos unirmos, melhoraremos muito o mundo, porque todos nós somos úteis e podemos ajudar uns aos outros. Faremos estes esforços para que digam de nós. Eles querem viver de outra forma. Eles estão se empenhando em viver em paz. E eles acreditam que um outro mundo é possível. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!